Música 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 Olá Marcelo Música Música Sinto que troiados atacam em seus pés Já não tem onde pisar E se você quiser saber onde eu fico É só me escutar Rock and roll, yeah Rock and roll, yeah Rock and roll, yeah Rock and roll, yeah Oh, yeah Oh, yeah Rock and roll, yeah Oh, yeah Alguém não conhece esse som? Esse som dos mutantes Pô, não é brasileiro? É brasileiro, isso é nosso Obrigado.